Iniciando a parte 1 da aula de bombas, nesse vídeo vou introduzir a discussão sobre bombas e vou falar também das principais características das bombas volumétricas, também conhecidas por bombas de deslocamento positivo, e das bombas dinâmicas, onde se enquadram as bombas centrífugas. As bombas são dispositivos usados para fornecer energia para um líquido e assim promover o escoamento desse líquido de um ponto até outro. Se a gente considerar esse sistema, que é um exemplo de um sistema muito comum em indústria de processo, o líquido precisa ser transferido do tanque 1 até o tanque 2. A gente observa uma diferença de cota entre o nível da bomba e os tanques, mas principalmente referente ao tanque 2, que está acima da bomba, e por conta disso a bomba vai precisar fornecer energia para garantir que o líquido que saia da bomba chegue até esse reservatório. Mas durante o escoamento, esse líquido vai perdendo energia ao longo da linha. São as chamadas perdas distribuídas, que ocorrem devido ao atrito ao longo da tubulação, e as perdas localizadas, que ocorrem devido ao atrito causado por acessórios da instalação, como curvas. Nesse caso, a gente tem aqui três curvas. A gente encontra aqui também uma válvula. Essa válvula também causa uma perda de carga. A gente tem aqui ainda uma entrada de tubulação e uma saída de tubulação, que também vão causar uma perda de carga. Então, a bomba, além da cota, vai precisar fornecer energia suficiente para que o líquido, mesmo com essas perdas de carga, consiga chegar até o destino final, que no caso aqui é o tanque 2. Isso pode ser facilmente interpretado pela equação de energia para fluidos reais. Mas, existe já um vídeo postado que discute esse assunto com mais detalhes. Então, para quem tiver interesse, vou deixar o link na descrição do vídeo. A classificação das bombas é bastante ampla, mas a principal é quanto ao funcionamento da bomba. As bombas podem ser classificadas como bombas volumétricas ou bombas dinâmicas. As volumétricas sendo divididas, basicamente, em bombas alternativas e bombas rotativas, e as bombas dinâmicas ou turbobombas, sendo divididas em centrífugas de fluxo axial ou de fluxo misto, sendo as bombas centrífugas, sem dúvida alguma, as bombas mais utilizadas. Nesse vídeo, eu vou fazer uma abordagem bem generalizada sobre os dois tipos de bomba, bombas dinâmicas e bombas volumétricas, sem entrar em especificidade das classificações. As principais características das bombas volumétricas é que, diferente das bombas centrífugas, as volumétricas movimentam o líquido diretamente pelo elemento móvel, que constitui essa bomba. Ou seja, o movimento do órgão propulsor da bomba obriga o líquido a executar o mesmo movimento do órgão. E a gente pode visualizar isso nas figuras animadas aqui. Temos uma representação de uma bomba de palhetas e de uma de diafragma. Por conta dessa característica, o volume deslocado de líquido é constante, e vai ser igual ao volume varrido dentro do equipamento. E, por isso, as bombas dosadoras, que são muito encontradas na indústria de alimentos, são bombas volumétricas, porque é possível ter controle sobre a vazão de enchimento dos frascos. Além disso, a vazão do líquido é pulsante, e a gente consegue perceber melhor através da figura que representa a bomba de diafragma. Então, a gente tem aqui o movimento pulsante do órgão propulsor, e, por conta disso, a vazão também vai ser pulsante. Nesse tipo de bomba, a energia que é fornecida para o líquido já se encontra na forma de pressão, diferente do que ocorre em uma bomba centrífuga. E essa bomba não vai parar de funcionar independente da pressão no sistema de tubulações. Ou seja, se a pressão na linha de recalque, na pressão de descarga, aumentar acima dos limites de projeto, a bomba continua funcionando até sofrer falha mecânica, ou seja, até a bomba quebrar, já que a energia principal dela já é a energia de pressão. Então, é muito importante para esse tipo de bombas que o sistema de tubulação tenha dispositivos de alívio de pressão, justamente para evitar que o equipamento possa entrar em colapso. Outra característica marcante das bombas volumétricas é que elas podem iniciar o funcionamento mesmo com ar no interior, diferente da maioria das bombas centrífugas. Salvo alguns modelos específicos, as bombas centrífugas não iniciam esse funcionamento enquanto o ar não for totalmente removido do interior da bomba. Então, isso é um ponto interessante das bombas volumétricas. Em relação às bombas dinâmicas, também chamadas de bombas cinéticas ou turbobombas, a gente vai dar ênfase aqui nas bombas puramente centrífugas, que são as bombas mais utilizadas em linhas de processo. Nesse tipo de bomba, a energia é transferida para o líquido sob a forma de energia cinética, e só depois ela é convertida em energia de pressão. A gente vai ver mais adiante. Mas, diferente das bombas volumétricas, para iniciar o funcionamento das bombas centrífugas, é preciso remover todo o ar do interior. É a chamada escorva da bomba, que a gente também vai ver com mais detalhes, só que na parte 2 da aula. Aqui a gente tem uma lista de atributos que tornam as bombas centrífugas as mais usadas. São bombas que indiscutivelmente apresentam um custo mais baixo de construção, de manutenção, a própria facilidade de projeto, e por isso a gente tem uma riqueza de material muito maior que para as bombas volumétricas. Por conta disso, vamos dar ênfase a esse tipo de bomba, já que são as bombas mais utilizadas no mercado. E aqui a gente fecha a parte 1 da aula. E aqui a gente fecha a parte 1 da aula.